Agora a gente fala novamente de vacinas, porque a negociação de empresas para vacinar funcionários contra a Covid-19 gera polêmica. Porque especialistas dizem que é importante imunizar o maior número de pessoas, desde que isso não afete o sistema de saúde pública. As doses distribuídas até agora são suficientes apenas para 7% do grupo prioritário. Empresas particulares pediram autorização para negociar a compra de 33 milhões de doses da vacina de Oxford. Na proposta, parte das doses seria usada pelas empresas para vacinar os funcionários e familiares. O restante seria doado para o Sistema Único de Saúde. O governo federal chegou a autorizar essa negociação, mas com a repercussão negativa, algumas empresas desistiram da compra. O assunto divide opiniões entre a população. É importante, sim, para as trabalhadoras que estão em atividade permanente. Eu acredito que a linha de frente tem que ser priorizada. Não que as outras pessoas não tenham que ser, mas eles têm contato direto. Essa especialista diz que se as doses forem para as empresas privadas, corre o risco de faltar imunizantes para quem mais precisa, que são as pessoas do grupo prioritário. Iríamos comprar da mesma fabricante que o Itava vendendo para o Ministério da Saúde, então nós estaríamos fazendo uma competição. Então eu vejo a vacinação na rede privada como complementar a rede pública, desde que a gente não tire vacina da rede pública. O Brasil tem até agora quase 13 milhões de doses de vacina para enfrentar a pandemia. Segundo os especialistas, a quantidade não é suficiente nem para imunizar o grupo prioritário. A estimativa é de que o país precisaria de ao menos 300 milhões de doses para garantir que a maior parte da população fique segura. Esse médico imunologista diz que vacinar os empregados nas empresas pode ajudar a desafogar o SUS e ainda atingir pessoas que também estão vulneráveis. Se você vai vacinar uma empresa, você também está pegando pessoas de risco de idade, obesos, pessoas com doença. Por outro lado, para vacinar a maior quantidade de pessoas, é fundamental um esforço maior em trazer vacinas de outros fabricantes para o Brasil. Se continuar com a escassez, pode demorar muito até que a meta de vacinação seja cumprida. O Brasil hoje só tem dois fornecedores. Nós precisamos ampliar esse portfólio do Brasil, ter mais produtores. Nesse próximo semestre terão outros produtores. Então é preciso olhar esse outro mercado, que ainda não está disponível no Brasil, que a gente possa buscar mais vacinas e dessa forma acelerar o processo de vacinação. A AstraZeneca informou por meio de nota que no momento todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo. E não é possível disponibilizar vacinas para o mercado privado. Também afirmou que como parte do acordo com a Fiocruz, mais de 100 milhões de doses da vacina estarão disponíveis no Brasil, em parceria com o governo federal.